E fala galera do meu canal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo. Galera, então de novo aqui no Roblox com esse joguinho muito legal de puzzles, mano, que é o Color Odai, que é o joguinho que você tem que escapar do monstro usando as cores do mapa, mano, pra poder fugir dele. Eu vou trazer aqui as dicas como você chegar no final rápido, desbloquear aqui o final e liberar o capítulo 2, beleza? Caso seja a primeira vez que você joga, hein? Se gostar, deixa o like pra ajudar o canal, comenta o que você achou aí, compartilha com seus amigos e se caso não for inscrito, inscreva-se. Vamos lá! Beleza, galera, isso aí começa aqui na Lobby, mano, com a tinta preta, mano, aí clica aqui, ó. Pô, liberou aqui, ó, pra pegar tinta vermelha, aperta E. Galera, aqui é a dica que você tem que fazer como sobreviver ao monstro, ó. Se você tiver com a tinta vermelha, você tem que ficar no vermelho e assim, dependendo da cor que você tiver. Se você tiver a tinta vermelha e ficar no azul, não vai dar. E se você tiver sem tinta também, o monstro pega. Então vamos lá, mano. No começo aqui eu vou mostrar como pegar logo os pincéis que estão sem ser dentro das portas fechadas por tinta. Aqui tem um, galerinha, ó. Boa, tem um. Tem que pegar esses pincéis, são 13. Tem outro. Ali tem outro, galerinha, ó. Speed one, mano. Mas eu vou dar dicas certas aqui, ó. Você vem pra cá. Vai indo aqui. Fazer, vocês têm que vir aqui, ó. Vai seguindo os meus passos que vocês vão finalizar esse primeiro capítulo rapidinho, ó. Vem aqui. Entra aqui, pega mais um. Essa dica aí eu não sei ainda bem como é que funciona, não. Mas eu vou descobrir. Já estamos com quatro. Logo, logo vocês vão entender pra que serve pegar essas tintas aí pra liberar. Vamos dar uma volta aqui no mapa pra vocês verem como é que o mapa é, ó. Aqui é o final pra você pegar a última tinta. Ó, vocês vêm por aqui, galera, ó. Aqui é o verde. Vai seguindo aqui que eu vou mostrar onde é que tá os outros pincéis que estão soltos no mapa. Sem ser dentro dessas portas fechadas. No começo, galera, o monstro não persegue muito você. Agora, quando você tá perto de finalizar, ele fica no seu pé demais, mano. Guardando caixão. E aqui, galera, aqui você pode esconder dele, ó. Ele não passa por essas portinhas mais baixas, beleza? Ó, estamos com cinco. Ó, já saímos aqui no vermelho, ó. Já usou o vermelho aqui, ó. Entrou. Pegou esse... Fala, meu Deus. Pegou essa chave de fenda, galera. Vocês vão pro outro lado aqui, ó. Ó, rodear aqui de trás dessa parede que é porque tá o... É porque eu vou mostrar aqui perto. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Vocês estão sem tinta, galera. Depois que você usar tinta, você fica sem tinta. Só que ele não passa aqui, ó. Só que ele tá meio bugado ali, ó. Vocês ficam escondidos aqui. Não tenta ir enquanto você estiver sem tinta, que é muito perigoso. Ó, lá está ele lá. Espera ele vir. Ah, mano. Quase que eu ia, galera. Quase. Ó, ele foi pra onde nós devíamos ir. Matou o coitado do cara. Foi de arrasta pra cima, mano. Beleza, galera. Parece que vai dar tempo. Fui. Não precisou dar corte, ó. Você vem aqui, galera, ó. Tá vendo aqui, ó. Você usa aqui. Vai liberar mais um. Show. Vem aqui. Agora vai ter que fazer um parkourzinho aqui, galera. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai. Foi. Aqui você pega mais um pincel e pega a tinta laranja, mano. E aqui você vai precisar vir com a tinta azul, com a tinta verde azulado, beleza? Agora você tá com a tinta laranja, galera. Pode se esconder. A tinta laranja, galera, ela fica... Vou mostrar aqui onde é que fica a tinta laranja pra vocês, beleza? Aqui de trás, mano. Ó, tem mais um aqui, viu? Aqui pra trás tem mais um, galera. A tinta laranja, ela é perto da zona segura, mano. Por trás aqui, ó. Vamos mostrar o que tá vindo perto, ó. Ó, calma. Se ele vir, eu me encosto aqui. Ó, ele vindo lá, ó. É só ficar encostado aqui, galera, que ele não pega vocês. A tinta laranja, ela é aqui perto da amarela, mano. Ó, o bicho tá aqui. O bicho tá aqui, galera. O bicho tá aqui. Encosta aqui e deixa ele passar. Ai, meu Deus. Amarelo. Amarelo. Ó, entrei aqui e escapei, galerinha. Vamos ver se não racha a tinta laranja. Ali, galerinha, a laranja é de trás, mano. É muito simples. Ela é de trás da amarela, mano. E eu me perdi todinho, ó. Então, a gente tem que ir lá na amarela, que é lá pra trás. É só voltar. A amarela é só voltar aqui, galera, ó. Ó, ele tá vindo aí. Mas a amarela é bem ali, galera. Aqui é amarelo. Cool. Aqui você vai precisar da serra. Aqui, galera, é muito simples, ó. É só seguir esses que estão mais esticados aqui, ó. Vai seguindo reto. Chegou aqui, pulou nesse daqui. Aí pulou nesse daqui. Vai seguindo reto. Subindo, sempre subindo. Vai aqui. Aí desce aqui, sobe aqui, ó. Dá um parkourzinho aqui e sobe nesse aqui. Aí vai reto de novo. Ô, do nada esses sons, mano. Sobe aqui. Aí vem pra cá e pega reto aqui, ó. Muito simples esse mini labirintinho aí. Vem pra cá. Vai pra cá. Deve ter outros caminhos, mano. É porque eu já tô acostumado com esse daí. Pra mim é mais rápido. Show, galera. Chegamos aqui onde... Ó, se lembre dessa chave aí, galera. Vocês têm que decorar essa chave. Se eu não me engano... Se eu não me engano, agora eu peguei a verde e peguei mais um pincel. Lembre dessa chave, viu, galera. No amarelo. Vamos lá no verde agora. O verde, galera. É lá pro lado do final, galera. Ó, o verde você pega aqui, ó. Aí seguindo aqui. Vai aqui. Passa aqui pela porta quase... Aqui é a semi-porta final, digamos assim. O rosa aí, ó. Decora o rosa aí pra vocês verem onde é. E vai aqui, ó. Aqui é o verde, mano. O verde, galerinha, ele vai precisar que você pegue uma peça. Uma peça pra colocar aqui, ó. E essa peça tá lá no... Naquela entrada que você usou... Onde você usou a chave de fenda, beleza? Pra chegar lá, ó. Vamos por aqui, ó. A gente tá perto, a gente tá perto. Aiii! Quase, galera. Quase que eu fui de arrasta pra cima, mano. Quase. Essa passou perto. Tá ali de trás, galera. Mas dá tempo de ir. Dá tempo de ir. Tá aqui, ó. Você vai ter que usar essa tinta aqui. Beleza. Vai fazer o parkour de novo. Espero que eu não caia. Porque eu tô indo muito rápido. A mocinha caiu ali. Pronto. Chegou aqui, usa o verde e azul lá. Vamos pegar o negocinho que tem que colocar lá naquela porta verde, beleza? Pra chegar na porta verde, ó. Vamos por trás. Por onde nós veio aqui, ó. E é sem tinta, viu, galera? Essa parte aqui tem que ter com mais cuidado. Chegamos aqui. Coloca e pega a tinta azul, mano. Azul é bem facinho também, galera. Vocês já decoraram, né? Vem reto aqui. Passa aqui perto da porta rosa. Vai pra cá. Aqui é o azul, mano. Azul tá... Depois que decora, é simples, mano. Pega mais... Agora você vai pegar a serrinha, mano. A serra tem que ser usada lá no vermelho. Se eu não me engano, é no vermelho. O bicho tá aqui. Cuidado. Ele é rápido, hein? Vou tentar dar uma volta nele. Chamar a atenção dele pra cá. Olha ele lá. Aqui, galera, ó. Não... Não é no vermelho, galera. É no amarelo. Me desculpa aí. É no amarelo, viu? Se eu usar a serra no amarelo. Aí pega essa... Não esqueça, galera. Tem que pegar essa talbinha aqui. Agora tem que fazer um parkourzinho aqui. Esse parkour, ele parece mais simples que o outro. Pega mais um e pega a tinta roxa, mano. A tinta roxa, ela é lá perto do azul, galera. Se o azul é pra cá, então o roxo é pra cá. Aqui, mano, ó. Muito simples a roxa, mano. Estamos quase chegando... Quase finalizando, galera. Olha pra trás, não tem nada. Vem aqui, pega mais um pincelzinho. Doze, falta só mais um. Vai aqui e bota a talbinha aqui, ó. Cuidado pra não cair lá embaixo, que às vezes buga. Ó, tá vendo? Ele tá bugando, ele não quer botar a talba. Aí foi, mano. Pegou o martelo, agora temos que voltar lá no vermelho, galera. O vermelho é pra cá, mano. Acho que eu vou por aqui. Vamos ver se o bicho não tá perto. Tá, ele tá perto. Olha, quando a tela fica... Ficando fora de sinal, é porque ele tá perto. Vamos lá, vamos lá. Vermelho. O vermelho é ali, galera. Mas, ó, o carinha já foi de arrasta pra cima. Então, nós vamos esperar ele vir mais pra cá. Aqui é a área safe, mano, ó. Já decorei essa parte. Aí, quando eu tô vendo que ele vem, eu fujo pra cá. Vamos lá. Quebrar pra pegar a tinta rosa. Ó o espaço dele aí. É aqui. Show. Aí, play. Pega a tinta rosa. E agora a rosa é lá perto do final também. Ô, ele tá aqui perto. Eita, como que ele não pegou aquele cara, mano? Agora esse aqui já... Ai, meu Deus do céu. Peraí, se ele ficar assim muito tempo aqui, eu tenho que dar os cortes pro vídeo não ficar muito longo. Vou tentar correr agora. Vamos, 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 vamos. O rosa é pra cá, galerinha. Ali, ó. De frente, mano. O rosa aqui foi muito fácil, hein. Agora o laranja que eu me confundi um pouco. Agora aqui, galera. Vocês tem que ir lá onde tinha a chave, mano. Se eu não me engano, a chave foi lá na amarela. Eu tô decorando esses lugares pra eu poder fugir dele. Ó, aqui é outro lugar pra eu poder fugir dele. Ali, ele ali, ó. O amarelo é do outro lado dele. Dá pra essa paredinha aqui. Só esperar ele sair daqui. Aqui, galerinha, ó. Agora você vem aqui. Beleza, galera. Agora você tem que fazer esse mini labirintozinho de novo aqui. Ih, o cara caiu ali, mano. Espero que eu não caia também. Tem aqui, tem aqui. Eu sempre gosto de deixar um pouquinho longe pra eu poder ver se eu tô indo certo. Se eu tô longe ou muito perto de cair. Aí tem que tomar cuidado que se bater de ladinho, ele empurra a gente pra trás. Parece quando bate nesse quadrado aí de lado. Na esquina do quadrado. Aqui, sobe. Vem aqui. Vamos lá, galera. Já estamos com quase 15 minutos de vídeo. E já estamos quase finalizando de novo aqui, mano. Beleza, tá ali, ó. Vocês decoraram, né? Quando eu tinha de entrar naquela hora pra decorar esse negócio da chave, é pra usar aqui, ó. Aí pega o último, mano. Agora você tem que ir lá pro final. Onde eu falei pra vocês sem morrer, mano. E eu vou mostrar um caminho muito simples, ó. Deixa eu ver, cadê ele? Tá pra trás. O melhor caminho que tem é pelo ali pelo canto, galera. Porque tem local que dá pra esconder. Pronto. Ainda bem que eu saí aqui, galera. Bom que vocês decoram o final pra poder voltar pelo mesmo caminho, beleza? Vamos lá. Deixa ele sair daqui. Caso ele demore pra sair, eu dou um corte. Dá pra ir por trás também aqui. Mas eu vou ir por aqui e voltar por aqui de novo. Pra vocês verem como é que é, beleza? O problema é que ele tá guardando caixão, galera. Quando você tá no último, mano. Perto do último, ele fica só querendo lhe marcar. Ó, você vem por aqui, ó. Entra aqui. Eu digo que esse melhor caminho, galera. Por causa dessa... Desse spotzinho aqui, ó. Você aqui pode ficar salvo dos dois lados, beleza? Se ele vem por aqui, você entra. Se ele vem por lá, também dá pra fugir. Fora que você já liberou essas portas, ó. E tem como escapar, ó. Chegamos aqui na... No portão preto. Que vira uma portinha branca. Essa aqui é muito bonitinha, galera. Isso aqui. Tem uns desenhozinhos. Se você deixar o bicho de frente, ó. Forma um desenho. Tem vários, mano. Tem uma árvore ali. Uma casinha aí, ó. Vai se formando, ó. O cara que fez esse jogo, mano. Ele tem um leve design de arte muito bonito. Agora tem que voltar lá pro início, mano. Com a tinta branca. Para chegar ao final, precisa procurar pelo começo. Vamos lá. Eu vou dizer que no final, você começa com um coração só. Mas como se você seguir... Se você curtir o jogo... Se você curtir o jogo e... E colocar... E entrar no grupo, você pode pegar a recuperação diária e ganhar coração. Agora vamos voltar pelo mesmo caminho que a gente fez, galera. Ó, ele tá perto aqui, ó. Vamos, 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 vamos. Aí, tá vindo, galera. Ai, meu Deus do céu. Ai, devem ter que pegar... Lá vem ele. Pegou. Arrasta pra cima. Tchau. Mas nós estamos aqui, galera. GG. E foi, galerinha. Tá aqui, mano, ó. Usa o branco aqui, ó. Aí ele fala... Se você escapou... Ou você... O quê? O que são essas quatro portas? Essa primeira eu já entrei, galera. Em off aqui. Eu vou entrar na segunda pra ver o que acontece. Ó, tem um timing aí, mano, que eu não sei pra que é que serve, mas ele é cheio de coisinha. Um rapazinho chorando. Oito, o bicho com a mão zona ali. Opa. Saí. O que isso vai fazer, mano? Ai! Mano, se eu tivesse em primeira pessoa, eu já tomava um susto aqui. Vamos, vamos. Será que esse bicho pega o cara? Vou só seguir, galera. GG, galera. Escapamos, galerinha. E aqui é o capítulo 2. Depois eu trago um vídeo fazendo o capítulo 2 pra vocês. Deixa o like aí e comenta se vocês querem. E esse foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado, mano. Se gostar, deixa aquele like pra ajudar o canal. Comenta o que você achou aí. Compartilha com seus amigos. E se caso não for inscrito, inscreva-se. Valeu e falou! Falou! E aí E aí E aí E aí E aí